Olá, bom dia, aqui é o Dilma Mariana, ó A Prefeitura de São Paulo tá trabalhando Vai lá na frente Oi, irmão Operação Tampa Buraco, aqui ó, na Santa Vivênia Agora eu vou fazer meu vídeo aqui Agora mesmo o pessoal vai aqui limpar a rua aqui dos Andradas, ó Se não, se não limpar Meu f***